Se as festas de São João e São Pedro, Santo Antônio, provocarem uma nova avalanche de casos, nós não temos mais 40% dos leitos vazios para recepcionar, só temos 15%. E qual o receio, governador, que o senhor está, de que os primeiros dias de julho tragam uma tragédia ainda pior do que foi o mês de março? Por quê? Porque se não conseguirmos regular para UTI os pacientes em até 24 horas, está mais do que comprovado que a taxa de mortalidade aumenta, como aumentou no Brasil inteiro. E nós podemos ter o mês de julho pior do que foi o mês de março. Mas isso é certo, é dado, governador? Não, não é certo nem dado. Por quê? Porque depende do comportamento das pessoas. É por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês da imprensa. Eu acredito naquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então peço a vocês que repitam todos os dias para a população tomar consciência e evitar, durante esse período de festas juninas, aglomerações. Todos os gráficos de todos os estados e todos os municípios mostram, se você olhar a doença, que mesmo aglomerações pequenas, como no Dia das Mães, no gráfico aparece duas semanas depois a subida da doença. porque é assim que ela funciona. Ela é muito traiçoeira. E mesmo o Brasil tendo avançado um pouco mais de 20% da vacinação, os índices, infelizmente, não caem. E o vírus parece que se especializa e se modifica. Se o ano passado ele matou pessoas acima de 60 anos, como essas pessoas hoje estão vacinadas, o vírus está matando agora quem tem 50, quem tem 40, quem tem 30. Só essa semana eu acompanhei pessoas que eu conhecia, várias na faixa de 40 anos, que perderam a vida. Então, é importante que a gente tenha consciência disso. Eu gostaria de encerrar esse meu pronunciamento pedindo a ajuda de vocês, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Nem a prefeita, nem o prefeito, nem o governador vai resolver essa situação sozinha. Nós precisamos da ajuda e da consciência da população.